Construídas entre 2560 e 2540 a.C. são de longe as estruturas mais controversas da Terra. Alguns dizem que os egípcios tiveram a ajuda de alienígenas. De que outra forma eles poderiam obter sua matemática arquitetônica tão precisa e exata? Elas são uma das sete maravilhas mais antigas do mundo, mas além de serem uma maravilha da engenharia, as pirâmides sempre foram envoltas em mistérios que aterrorizam os cientistas. Aqui estão 10 razões pelas quais as pirâmides do Egito assustam os cientistas. 10. A razão pela qual eles construíram as pirâmides. Todo ser humano deseja viver mais, mas não os egípcios. Para eles, a morte era apenas uma passagem para uma vida após a morte. Mas aqui está algo que realmente fará você se perguntar por que a obsessão com a vida após a morte era tão grande. Quero dizer, vamos lá, essas pessoas construíram algumas das estruturas geometricamente mais precisas e complexas da história da humanidade, sem ferramentas modernas, cálculo ou trigonometria. E tudo isso apenas como um grande depósito para itens essenciais necessários na vida após a morte. O que deu aos egípcios uma crença tão forte a ponto de esbanjar tanta riqueza nisso? Foi um encontro alienígena que os levou a acreditar que vamos para algum lugar distante ao morrer? Existe realmente uma vida após a morte? Todos sabemos como a atitude dos antigos egípcios em relação à morte foi influenciada por sua crença na imortalidade. Mas por que e por quem é algo que os cientistas nunca entenderão? Nove. Eles conseguiram sua geometria precisa com precisão mortal. Um dos quebra-cabeças mais loucos sobre as pirâmides que desconcertam os cientistas é como os antigos egípcios conseguiram sua matemática tão precisa. Tomemos, por exemplo, a Grande Pirâmide de Gizé, construída como a tumba do rei egípcio Kufu. Foi a maior pirâmide já construída e o melhor exemplo da arquitetura da pirâmide egípcia devido a sua forma perfeita e características extraordinárias. É uma loucura como, sem acesso a teorias modernas, cálculo, ferramentas ou equipamentos, as pirâmides egípcias mostram matemática relacionada ao teorema de Pitágoras, trigonometria e álgebra simples. Ao construir as pirâmides, eles também mediram o ângulo de cada direção, de modo que cada lado da pirâmide estivesse voltado exatamente para o norte, sul, leste e oeste. As fundações das pirâmides estão perfeitamente alinhadas com as direções de uma bússola. E, ei, eles não tinham bússolas na época. Eles rastrearam as estrelas e leram as direções com base em como elas se movem ao longo das noites. As fundações eram enormes e, no entanto, os construtores da época conseguiram nivelá-las em 0,78 polegadas ou 2 centímetros e perfeitamente quadrados em 4 polegadas ou 11 centímetros. Sem recursos modernos, como isso é possível? Eles receberam ajuda de extraterrestres? 8. Eles usaram pedras gigantescas. As pedras usadas para construir as pirâmides pesavam quase 10 toneladas ou 10 mil quilos cada, tornando-as mais pesadas que um elefante. Os cientistas ainda estão tentando descobrir como conseguiram levantar essas pedras até a altura das pirâmides. As pirâmides subiram 203 degraus e cada pedra foi colocada com precisão surpreendente e elas ainda estão de pé hoje. Tomemos, por exemplo, a grande pirâmide conhecida como Keops. Pensava-se que fosse construída com mais de 2 milhões de blocos de pedra que variam de 2 a mais de 50 toneladas, embora permaneça um mistério como elas foram transportadas. E se isso não te surpreender, então a própria porta precisaria da força de um grande troll apenas para abri-la. As portas da pirâmide só podiam ser abertas por um mecanismo secreto descoberto por cientistas que descobriram para seu grande espanto que na verdade eram portas giratórias. Além disso, a porta tinha a estranha característica de ser muito fácil de abrir com apenas uma mão por dentro, mas quase impossível de abrir por fora. 7. Como eles transportaram materiais tão grandes? Como diabos os antigos egípcios transportaram milhões de tijolos de proporções tão grandes? A logística dada à infraestrutura da época era praticamente impossível de ser efetiva, mas será que era mais do que isso? Eles tiveram ajuda de alguma fonte alienígena? Você consegue imaginar o custo de transportar um material pesando quase 50 toneladas? É insano mesmo no mundo da tecnologia de hoje, mas aqui estava uma raça existente há 5 mil anos que envergonha nossos próprios avanços. Apenas para a grande pirâmide, as pedras usadas para construí-la foram transportadas dentro de um período de 12 anos. Muitos pensam que no local os trabalhadores usaram trenós como retratados nos hieroglifos encontrados nas pirâmides. Conforme retratado nos hieroglifos, era prática frequente despejar água na areia em frente ao trenó para reduzir o atrito, tornando o objeto mais fácil de transportar. 6. As pirâmides continham túneis e caixas misteriosas. É impossível navegar pelos túneis de uma pirâmide sem um guia. Os meandros dos túneis construídos com um labirinto eram bastante complexos e, ainda assim, esses caras os integraram nas pirâmides com precisão. Túneis foram descobertos sob as pirâmides de Gizé, indicando que os egípcios dominavam essa tecnologia de construção muito antes de nós. Junto com túneis, também foram descobertas caixas que foram cortadas com grande precisão. Cada um desses contêineres pesava até 100 toneladas. Muitos acreditavam que foram construídos para enterrar touros, mas nenhuma evidência de touros sendo enterrados dentro das pirâmides foi descoberta, então essa teoria não pode ser comprovada. 5. A pedra preciosa. As pirâmides já foram brancas e foram construídas com calcário local abundante no Egito. Seus exteriores eram altamente polidos. Essas pedras costumavam brilhar à luz do sol, fazendo a pirâmide brilhar como uma joia enorme. Elas eram visíveis das montanhas de Israel e alguns especulam que também eram visíveis da lua. As pirâmides de Gizé estavam, na época, cobertas por um invólucro branco feito de calcário reluzente. Era tão bem polida que até refletia os raios do sol. 4. A maldição da múmia. Talvez o aspecto mais aterrorizante das pirâmides tenha sido a maldição da múmia. O folclore de 100 anos perpetuou o mito de que abrir o túmulo de uma múmia leva à morte certa. Independentemente de ser um cientista racional, quem iria querer se arriscar a pegar uma doença incorável ou ser infectado por alguma praga que pudesse brotar das tumbas e caixões. O que deu mais credibilidade à maldição da múmia foi o rescaldo da descoberta do menino rei Tutankhamun por Howard Carter em 1923. A tumba descoberta no Vale dos Reis foi aclamada como uma das maiores descobertas históricas de todos os tempos. O tesouro reluzente de Tutankhamun ganhou as manchetes globais, assim como a maldição que levou à morte de seis pessoas que estavam presentes enquanto Carter abria a tumba. Além disso, quando 160 sarcófagos foram descobertos em Sagará, a cidade egípcia dos mortos, as tumbas foram encontradas inscritas com maldições, uma das quais dizia que os deuses torceriam o pescoço de qualquer invasor impuro como o de um ganso. 3. As pirâmides estavam voltadas precisamente para o norte. A maioria das pirâmides foi construída na margem oeste do Nilo, o único rio navegável do Egito. Na época, também era considerada uma rodovia nacional, porque as pessoas acreditavam que as vias navegáveis eram a melhor maneira de transportar mercadorias. Eles também acreditavam que seu Deus Sol navegaria ao lado deles na água em seu próprio barco solar. As estruturas foram construídas de calcário, com a camada externa polida para um alto brilho. A natureza reflexiva desta superfície ajudou a desviar a luz solar e a preservar as múmias. Acreditava-se que a posição do Sol poente era a localização do reino dos mortos. Então as pirâmides foram construídas onde o Sol se punha e não onde nascia. 2. Recursos avançados à frente de seu tempo A construção das pedras angulares das fundações da pirâmide é um exemplo perfeito de como os egípcios estavam à frente de seu tempo. Estas foram descobertas para serem construídas em um projeto de bola e soquete para resistir a terremotos ou expansão de calor. Dentro da câmara principal da grande pirâmide há um cofre de granito, que parece ser normal até você perceber que é feito de um pedaço sólido de granito que é grande demais para caber na passagem que você acabou de passar. Por causa dessa percepção, historiadores e arqueólogos acreditam que a grande pirâmide foi construída em torno do cofre, em vez de trazê-lo para dentro. Outra característica única dessas pirâmides era que, mesmo quando o Sol estava brilhando do lado de fora, a temperatura dentro da pirâmide permaneceu constante em 68 graus Fahrenheit, ou 20 graus Celsius, a temperatura média na Terra. Agia como uma enorme unidade de ar-condicionado. 1. As coordenadas das pirâmides coincidem com a velocidade da luz. Agora, isso é o suficiente para espantar qualquer um. Como os antigos egípcios sabiam sobre a velocidade da luz? Bem, verifique isso. As coordenadas exatas da grande pirâmide de Gizé são 29,9792458 graus norte. Bem, não há nada de muito significativo nisso. Ou há? Agora, quando você pega a velocidade da luz, é 299,792,458 metros por segundo. Pô, cara, isso combina exatamente. Será que tem alguma coisa louca ali ou não? Alguns chamam isso de coincidência, mas outros acham que os antigos egípcios estavam mais sintonizados com o universo do que os historiadores acreditam ou estavam recebendo instruções de uma civilização superior de outro mundo. Agora, isso é algo que realmente vale a pena pensar. O que você acha? Os egípcios estavam de alguma forma relacionados a uma raça alienígena aterrorizante? Conte-nos nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever neste canal. Obrigado por assistir e até a próxima!